Oi, incríveis! Vamos falar sobre interpretação de sonhos. É uma coisa que vocês me perguntam muito, é uma coisa que eu dou atenção bastante no dia a dia, também durante as sessões de coaching. Então, vamos falar mais sobre isso. Eu sempre achei isso muito interessante, já li muito livro sobre isso. Já pesquisei muito, assim, querendo interpretar os meus próprios sonhos. Então, eu vou compartilhar com você o que eu aprendi e o que funciona pra mim, tá? E também vou te dar dicas sobre como lembrar dos sonhos. Há pouco tempo, eu escutei duas interpretações de sonhos de duas fontes de mensagens canalizadas legais, o Seth e o Kryon. Eu vou botar os nomes aqui, se vocês quiserem pesquisar. E uma coisa que eu achei interessante é você ter essa ideia de que quando você está dormindo, você está fazendo trabalhos em outros níveis. Você está aprendendo, você está ensinando, você está julgando em vários outros níveis. e entrando em contato com outros níveis seus também. E aí, você deixa pra você mesma, pra essa versão sua, uma mensagem que vai te ajudar. Uma mensagem que pode te ajudar a curar alguma coisa, uma mensagem que pode te ajudar a perdoar alguma coisa, deixar alguma coisa pra lá, trabalhar alguma emoção, sentir alguma emoção que vai te fazer bem. Tem um monte de coisinha ali pra te ajudar. Então, imagina você estar recebendo todas essas mensagens, todas essas dicas, todas essas curas e não está dando importância, assim, né? Mas você continua criando porque é um trabalho de arte de você pra você. Aí eu achei isso bem interessante. De que você deixa, você usa símbolos, que você vai saber que essa sua versão aqui vai entender. E outra coisa que eu achei super legal, uma coisa que eu já fazia intuitivamente, é o seguinte, os significados das coisas. E você, talvez, assim como eu, deve ter pesquisado já bastante, deve ter lido livros sobre interpretações de sonhos, ou então vai no Google, né? Sonhar com água significa o quê? Mas uma coisa que eu achei muito importante e muito legal que a gente faz isso também intuitivamente, e que vale a pena dar mais atenção pra isso, é de você perceber o significado dessas coisas pra você, pessoalmente. Porque se você lembrar que são obras de arte enviadas pra você, pessoalmente, feitas por você, Então, aquele significado, aquelas coisas, aquela simbologia que foi escolhida, tem a ver com coisas que essa sua parte sua, o seu ser maior, sabe que você vai saber interpretar aquilo do jeito que vai fazer sentido pra você. Então, um exemplo, fogo pode significar coisas diferentes pra pessoas diferentes. Tem gente que pode ver fogo e achar que é destruição, Tem gente que vai ver fogo e vai achar que é paixão, criatividade, água, pode significar uma coisa na internet, pode significar uma coisa pra você, pode significar outra coisa pra outra pessoa. Então, o importante é a pessoa que sonhou de ela sentir, então, o mais importante de tudo, assim, dos sonhos, o principal, e é sempre a dica que eu dou, assim, pra todo mundo, que se você quer aprender a interpretar os sonhos, começa a prestar atenção nos sentimentos. O que você tá sonhando? Então, qual que é a sensação? Sempre a todo momento. Tipo, se você tá sonhando que você pegou um caminho diferente das outras pessoas, o que você tá sentindo ali? Esse caminho é mais fácil ou mais difícil? Você tá sentindo empolgada ou com medo? Tudo isso é importante de anotar e de perceber. Cada momento, sentimento. Sentimento é o mais importante. Sempre tenta lembrar do que você tava sentindo em cada situação e se pergunta o que eu tava sentindo e anota isso, porque ali tem muita dica. Anota tudo. É importante isso, porque, às vezes, quando você tá anotando, por que você tá fazendo esse trabalho de anotar? Então, não é só contar pra outra pessoa, porque quando você conta pra outra pessoa, tem alguns detalhes. É bom também. Eu faço as duas coisas, geralmente. Eu anoto primeiro, depois eu conto pro meu marido. A gente faz esse ritual todo dia de manhã, de trocar o que a gente sonhou e um tentar ajudar o outro. Uma dica pra lembrar dos sonhos é o seguinte. Fazer questão de sentar pra escrever o sonho, mesmo quando você não lembrou. Então, você lembra, você pode começar escrevendo assim. Eu lembro que eu acordei muito cansado. Então, eu lembro que eu acordei com uma sensação de qualquer coisa que eu estivesse sentindo quando você acordar. Ou então, de simplesmente começar a escrever assim. Eu acho que eu sonhei com, sabe, de você ter essa intenção de anotar. Então, pegar o seu caderno, tem um caderno pra isso sempre perto, e escrever. Muitas vezes, eu acho também que eu não lembro, eu começo a escrever e vai saindo. Porque você tem essa intenção e você consegue achar. E começa a ter essa intenção sempre, quando você acorda, de você pensar que é, eu vou lembrar do meu sonho. O que eu tava fazendo agora há pouco? Eu usava muito essa frase. O que eu tava fazendo agora há pouco? E ficava tentando lembrar. Tem gente que fala que não sonha, e você sabe que todo mundo sonha. O lance é que, às vezes, se você não tá lembrando, não tem nada de errado é porque você não tá precisando desse canal nesse momento, não vai te servir nesse momento. E por isso que você acaba, você prefere não lembrar. Talvez você esteja fazendo trabalhos bastante intensos e nos seus outros níveis astrais, talvez. Porque já escutei também falar que você pode fazer centenas de anos de trabalho durante uma noite de sono também. Tem isso, porque o tempo, na verdade, não existe. Então, às vezes, o que você tá fazendo do outro lado não é uma coisa que vai te servir. Você não tem essa intenção de receber esse simbolismo por algum motivo. Talvez você receba de outras formas. Pode ser mais por intuição, pode ser mais por sinais durante... quando você tá acordado. Então, não se preocupe se você não tá lembrando. E você pode começar a colocar essa intenção. Eu gostaria de começar a lembrar. Eu gostaria de saber mais. porque mesmo o que você não estava te servindo antes, agora, como a gente tá recebendo tantos upgrades e começa a fazer mais meditação, entrar mais em contato, que talvez você vai começar a se permitir de lembrar o que é que tá acontecendo e se tem alguma coisa que pode te servir. E você pode pedir também. Eu gostaria de receber as mensagens, eu gostaria de ter esse contato. E sobre pedir, tem uma coisa que é legal que eu tenho usado também, é de você colocar pedras, cristais embaixo do travesseiro. Eu, geralmente, não usava isso porque eu já faço esse trabalho de fazer pedidos pros sonhos, de ter intenção pros sonhos, de receber mensagem. Às vezes, mensagem direcionada pra alguma coisa que eu gostaria de saber, de receber. Então, eu faço essas perguntas, eu crio essa intenção antes de dormir pra receber durante o sonho. Então, eu nunca me interessei de colocar, fazer esse ritual do cristal. Aí, eu fiquei curiosa e achei legal e eu comecei a testar e tô achando bem legal de colocar cristais e pedras diferentes e colocar a intenção na pedra e colocar embaixo do travesseiro. Depois, no dia seguinte, tiro. E esse lance de colocar a intenção no cristal, eu acho que eu falei disso antes, né? Que dá uma batidinha e, tipo, dá uma função pro cristal e depois dá uma batidinha agradecendo. Eu sempre faço assim. Uma coisa que é sempre bom de lembrar sobre sonhos, pelo menos é o que faz sentido pra mim, é que quando você sonha com criança, ou então, sabe quando você sonha com outra pessoa que você pensa assim, ah, eu sonhei com aquela outra pessoa, meu sonho é sobre ela. Na maioria das vezes, o sonho é sempre sobre você. Assim, e mesmo que tenha alguma mensagem pra outra pessoa, o sonho é sempre sobre você. Então, se você tá sonhando... Se pergunta o que essa pessoa significa pra você, que sentimento que aquilo trouxe, por que você escolheu essa pessoa pra interpretar essa mensagem, né? E criança, criança é sempre a sua parte, né? A sua criança interior, uma nova versão sua. Lembra disso que acho que a gente acaba esquecendo porque a gente vê outra pessoa e a gente esquece que, na verdade, é sobre a gente. Então, se tem uma pessoa fazendo alguma coisa, é você que escolheu, por que tem... Aquela pessoa representa o que? O que aquilo tá querendo? Que mensagem que... Sabe? Já falei antes. Que mensagem que essa pessoa... Você poderia ter escolhido essa pessoa pra interpretar. Percebe o que você tá sentindo enquanto você tá olhando, avaliando, percebendo o que a outra pessoa tá fazendo, te falando, sabe? Então, porque é sobre isso. É sobre você mostrando uma parte, um aspecto seu. E você escolheu essa pessoa pra simbolizar isso, tá? A afirmação de hoje é diferente. É complete a frase. É uma afirmação que eu gosto muito de usar no meu caderno de manifestação, o Diário da Lei da Atração, que é assim, eu estou comemorando. Ou, hoje eu estou comemorando. Então, coloca aí, vamos falar o que você tá comemorando e escreve aquilo que você tá querendo criar como se você já estivesse comemorando e vamos comemorar juntas, tá? Eu, hoje estou comemorando, coloca a sua criação ali e vamos colocar isso no ar, festejar juntas, criar juntas e sente isso, que os seus sonhos são suas criações, assim como você tá criando agora. Então, percebe que isso aqui é, na realidade, o real sonho e que você que tá criando e que você é um sonho lúcido. E você sabe quando você tá treinando o sonho lúcido, quando você tá tendo essas experiências, é que você percebe ou começa a brincar com o saber que você tá influenciando, que você pode influenciar as suas experiências. E aqui é a mesma coisa, lembra disso, que você tá influenciando as suas experiências o tempo todo, é você que tá criando essas experiências. Vamos continuar essa conversa nos comentários, vamos continuar essa conversa no Instagram, me segue lá, se não segue ainda, você pode fazer perguntas sempre pra mim. Eu estou comemorando, não esquece de curtir porque você curtiu. Até o próximo, tchau!